A CIDADE NO BRASIL O Abaibigo hoje está de volta e viemos aqui para cumprir promessas Vamos fazer isso no próximo vídeo No próximo vídeo, alguém assim fica já aqui a saber antes da rua o que é retalhos técnicos que nunca ninguém sabe explicar o que é vamos explicar o que é o parque de chá cá estamos nós para explicar essa regra e outras tantas esquisitas a modalidade e para isso temos como sempre Miguel Ribeiro como é que estás? bem, muito obrigado olha, podia ter dito buenos dias Matosinho fica para a próxima vamos de promessa em promessa até a promessa final buenos dias bom dia Matosinho estamos aqui na praia, é espetacular vamos começar com o clube a este belíssimo episódio parque fechado, Miguel fala o que é teu o parque fechado é essa coisa muito estranha que muita gente fica mas aquilo é fechado? como é que é um parque fechado? a regra do parque fechado mais ou menos é fácil de entender mas não é tão fácil como parece basicamente a regra do parque fechado os carros entram em parque fechado após a qualificação e após a corrida porquê? que é para garantir que nada é alterado de maneira a querer dissimular alguma coisa ou que nada é alterado de maneira a querer que a querer-se que ah não, a gente agora achamos aqui qualquer coisa e isto ainda dá para amanhã não, os carros entram em parque fechado depois da qualificação podem intervir ok, os mecânicos podem intervir mas apenas para repor níveis dos fluidos travões e tudo mais fazer alguns pequenos check-ups de manutenção e segurança e há uma uma grande exclusão ao parque fechado depois da qualificação que é se tiverem que reparar o carro tiverem que reparar o carro ou se não tendo que reparar profundamente o carro se acharem que epá ó FIA a gente tem aqui uma coisa que temos que mudar urgentemente e se a FIA disser ok podem alterar mas só aquilo é quase é praticamente tudo feito na presença de um inspetor digamos assim de um auditor da FIA depois da corrida tens outro parque fechado em que os carros basicamente ficam praticamente congelados só se podem fazer operações de segurança para ter os carros desligados digamos assim de maneira segura para a FIA poder depois inspecioná-los de forma mais como é que é de dizer mais real ao que aconteceu durante a corrida ver o desgaste dos pneus ver aquela história que aconteceu que esteve na guerra em 2023 depois do grande prémio das Américas com as placas do fundo que apareceram demasiado gastos em muito carro e isso foi tudo feito no parque fechado imagina que não havia parque fechado quem foram os culpados o Hamilton é um dele culpados aqui salvo seja a Mercedes poderia perfeitamente ter metido o carro dentro da box trocava a placa e dizia não está bom por exemplo o parque fechado permite este tipo de inspeções dentre outras ao combustível também por exemplo no parque fechado depois de depois de um pódio em 2021 salvo erro sim do Vettel pela Austin Market no Azerbaijão no parque fechado depois apurou-se que ele não tinha o litro de combustível que é obrigatório ter no depósito para se fazerem validações fechão combustível conforme mandou-se regra por isso sim o parque fechado é uma coisa simples de perceber simples de justificar não é assim tão simples nem tão linear depois no seu conteúdo e haverá há mais detalhes sobre o parque fechado mas que eu nem vou trazer para aqui porque não vale a pena porque vamos poupar as pessoas a essa desgraça mas sim e dando sequência ao que se falou tendo em conta que entravam em parque fechado depois da qualificação não há aqui espaço para fazer um arm up entre a qualificação e a corrida porque se tu depois não podes alterar nada substancial no carro sem ser por questões de segurança no MotoGP mantém-se ainda o arm up porque não é essa questão do parque fechado podem ser feitas afinações na Fórmula 1 morreu o arm up rip e para ti comparando as duas modalidades preferias acabar com o parque fechado na Fórmula 1 ou instituir também no MotoGP eu preferia o parque fechado no MotoGP porque o arm up não traz assim tanto mais na minha opinião à Fórmula 1 se pudessem a escolher lá está o parque fermier no MotoGP ou o arm up na F1 é pá o parque fermier no MotoGP não se justifica aos dias de hoje ter o arm up até porque as equipas têm hoje muito mais dados e muito mais conhecimento dos carros do que se tinha há 30 anos não 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 se justifica e se calhar o parque fechado no MotoGP acabava a ser engraçado tenho aqui um dedo que adivinha que era capaz de ser engraçado fica aí a ideia para a malta que manda nisso tudo sim não se sabe estão ali a Liberty comprou os direitos comerciais do MotoGP atenção lá a data de hoje pendentes de aprovação pela Comissão Europeia e pelos órgãos europeus nunca se sabe uma coisa eu sei corridas em circuitos urbanos não vai haver de sorteio por isso eu já estou descansado já duro melhor a noite ao menos o MotoGP não te tira ao sono tira por outros motivos mas pronto olha vamos passar aí umas regras mais coloridas e esboaçantes em pano nomeadamente exato e de pano nomeadamente as bandeiras há sim muitas bandeiras assim umas mais esquisitas que as outras sim é verdade e eu para começar trago aqui uma diferença sim uma diferença entre de uma de aplicação de uma bandeira que é bastante conhecida que é a bandeira amarela tu tens duas aplicações da bandeira amarela a bandeira amarela sozinha basicamente é calma está ali perigo a branda não ultrapasses quando o perigo está fora da pista quando o perigo está dentro da pista neste caso são agitadas duas bandeiras amarelas não é já muito frequente serem agitadas porque hoje em dia com as perca ouções que se tenta tomar a nível de segurança parte-se logo para o convívio para o safety car já vamos explicar ou para o safety car efetivo mas tens assim prevista a figura das duas bandeiras amarelas da dupla bandeira amarela basicamente é cuidado há perigo mas na estrada ou seja lá está é mais perigoso o perigo estar dentro de pista do que fora da pista outra vez é absolutamente proibido ultrapassar sobre duplas bandeiras amarelas tens que reduzir a velocidade ao máximo só pode ultrapassar carros que se estão a desdobrar mais nada mas lá está é uma figura muito pouco usada que normalmente parte-se logo para o safety car o virtual ou o real o que é que era se eles quando veio o amarelo fizessem como os condutores na estrada aceleravam ainda aceleravam mais tens aquela situação que ocorreu agora há pouco tempo nas 24 horas de spa na reta pensei que ias falar do Daniel Ricard que acho que ultrapassou numa bandeira amarela há duas corridas ou o que é que foi no caso das 24 horas de spa tenho a ideia que até eram duplas bandeiras amarelas na reta a caminho do Radio e do Oruj mas sim lá está é uma coisa que pá já teve o seu tempo caiu em desuso com o virtual safety car boas bandeiras caiu em desuso é assim olha se há soluções melhores é usar as melhores no entanto não vamos ao safety car porque já que estamos na categoria das bandeiras vamos continuar nas bandeiras assim acho que não vemos tão habitual é que toda a gente sabe o que é que é uma bandeira vermelha e a chakra de flag também toda a gente sabe não vamos para aqui explicar sim e depois também digo já isto nós estamos a educar para a Fórmula 1 mas tivemos que explicar o que é que é uma bandeira de xadrez isto também seria muito caótico era mau demais era mau demais termos que explicar o que é uma bandeira de xadrez e o seu significado portanto olha vamos para outra que tem as mesmas cores mas não estão distribuídas da mesma forma a preta e branca a preta e branca basicamente é mostrada em situações é muito conhecida pelo público salvo seja quando já excedem muitas vezes os limites de pista que há aquela questão de foi mostrada a bandeira preta e branca o que é que é a bandeira preta e branca basicamente é a direcção de corrida a dizer puto esta porta está mal à próxima levas é um cartão amarelo basicamente é aquela que se calhar o Ocon deve ser quem já viu mais vezes penalty para o Ocon já viu muitas os reis das penalizações os reis das penalizações coitado do rapaz mas sim basicamente é mostrada em situações de comportamento antidesportivo não estou a citar mas é uma coisa muito próxima a isto é um cartão amarelo como não podes mostrar uma bandeira amarela apesar de ter outro significado mostro-te uma bandeira preta é porque também pôs um árbitro ali no meio da pista ele podia ser atropelado mais ou menos sim pá sim amarelo ele mas perigo é onde? pois não dá o perigo era atropelar o árbitro pois pronto olha e então é o seguinte é às riscas amarelo e vermelho não é a bandeira da catalunha é uma bandeira de fórmula 1 com uma funcionalidade também é verdade às riscas vermelhas e amarelas não verticais mas horizontais não horizontais mas verticais que basicamente diz o condutor vai e vê aquela bandeira e a bandeira basicamente diz cuidado que a estrada está perigosa normalmente por conta de detritos também causam o que eu vou dizer a seguir que é mudança na aderência por conta de óleo por conta de combustível por conta de chuva se bem que a chuva não é assim tão frequente a mostragem da bandeira vermelha e amarela mas está nas regras por conta de chuva pode-se mostrar a bandeira vermelha e amarela esta utilização não é assim tão transversal ao contrário de outras a bandeira vermelha e amarela por exemplo nas motas é só questões que não envolvem água porque em questões que envolvem água é a bandeira branca e a bandeira branca na Fórmula 1 apesar de quase nunca usada é a dizer puto vai ali um gajo boidalento cuidado esta situação estamos a fazer aqui um look muito engraçado para explicar que isto não tem nada a ver mas a bandeira branca na Fórmula 1 já não é a chuva mas quer dizer lá está vai ali um gajo boidalento mas na Fórmula 1 normalmente isso é assinalado como a bandeira amarela há mal que ter cuidado porque há aqui um perigo qualquer nesta zona por isso sim resumindo da vermelha e amarela é cuidado a aderência não está bem igual faz com a idade vamos a outra vamos há a bandeira favorita favorita não vamos rebobinar há a bandeira com que o Magnus são tempos a deles porque se o Ocon tempos a deles com a preta e branca 22 e 23 não foram os melhores anos para a relação Kevin Magnusson bandeira preta e laranja porque a bandeira preta e laranja basicamente é puto vais às boxe já porque tens o carro estragado é mostrada a um piloto quando este tem o carro danificado o suficiente para a direcção de corrida achar não pode saltar ali alguma peça este homem tem que ir imediatamente à volta porque pode estar a colocar a corrida em risco muitas vezes o que acontece aquelas partes laterais das asas da frente questões do fundo do carro podem estar a saltar basicamente é isso é dizer olha vai à boxe porque tens que ver isso levantou muito a discussão em 22 e 23 até mais 23 salvo erro porque várias corridas em que o Kevin Magnussen vê essa bandeira depois em situações semelhantes outros pilotos não viram a mesma bandeira pois isso isso já é um bocado parece que é uma situação assim meio zona cinzenta e depois lá está são pessoas externas a decidir se o teu carro deve ir à boxe ou não e vai que eles até estão enganados e te prejudicam em relação à corrida salvo erro eu tenho ideia de uma corrida que não me lembro onde foi mas que o Kevin Magnussen logo na primeira parte da corrida leva uma bandeira preta e laranja por ter uma parte da asa pendurada e muito mais à frente o Carlos Sainz com a mesma parte pendurada da asa não houve a bandeira preta e vermelha e aquilo saltou e até foi parar fora da pista o que foi ninguém em perigo mas tiveste 2 pesos e 2 mil dualidade de critério exato isso não faz não faz sentido mas pronto já sabemos como é que são os nossos amigos que gerem isto é como eles querem é como eles querem e olha já que fomos mandados à boxe vamos parar na boxe já agora boxe boxe estás aqui no vídeo a ver isto e não deixes like não subscreveste não comentaste nem partilhaste com os teus amigos se calhar está na hora de fazeres vá toca a fazer isso e ainda a seguir-nos nas redes sociais e se calhar não era mal pensado aderir isto também à nossa fantasy o Miguel já anda forte por meter um prémio e ainda vais a tempo de o conseguir ganhar não é um grande prémio mas é pesado mas a gente promete um prémio também podemos adiantar que não são bilhetes para hostit só porque lá vai o Eminem claro não temos dinheiro para isso somos muito pobrezinhos muito pobrezinhos mas sim adiram já inscrevam-se aí é isso vai aparecer tudo partilhem vejam os outros vídeos a seguir este a acabar agora também não abandonem este amanhã vou abandonar que eu tenho uma consulta agora às 5 horas às 5 e meia não posso estar aqui portanto e digam aí também concordam que o disco laranja da bandeira preta e laranja parece um hambúrguer vegetariano visto de cima bem vamos voltar à corrida sim no entanto uma corrida que vai já ser interrompida virtual safety car sim foi 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 não vamos primeiro explicar o que é o virtual safety car basicamente são é uma situação em que são impostas as condicionantes do safety car sem ele efetivamente entrar em pista ou seja durante o durante o período de virtual safety car os pilotos têm que fazer tem primeiro não pode ultrapassar segundo não podem ir à velocidade que é expectável de uma volta rápida e terceiro ou dois e meio dentro das voltas que fazem têm que cumprir um tempo mínimo e um tempo máximo para não ser nem rápido mais nem lento mais há quem diga que é mais vantajoso o virtual safety car para quem está em perseguição do que um safety car porque o safety car vão todos em filinha atrás do safety car vai ele a 80 ou a 180 e tudo dentro do virtual safety car podes imagina que o delta são entre um 15 e um 25 pode ir a rodar uns a 6 a 6 a 6 e entretanto vai de piloto vai a rodar um 23 porque quer arrefecer pneus porque quer arrefecer o carro permite aqui toda esta dinâmica consegue gerir o carro de outra forma exato desde que cumpras os tempos consegues gerir consegues gerir de outra forma lá está para quem vai em perseguição pode ser vantajoso porque mesmo andando lento pode aproximar-se do piloto que está a perseguir e isso não acontece no safety car porque basicamente vão todos à mesma velocidade mais quilômetros por hora menos quilômetros por hora vão todos à mesma velocidade por isso mesmo assim o safety car consegue também dar situações meio alucinantes não é? é verdade já aconteceu vamos relembrar quando o Max Verstappen foi campeão havia um safety car e houve desdobramento não é? mas não foi de todos foi só dos carros que separavam o Hamilton de Verstappen o Max Verstappen é agora dizendo lapped cars para afetar o safety car então Norris e Alonso e Ocon e Leclerc e Fettel para afetá-lo e está acabando uau Michael Michael isso não é certo Michael isso é muito não é certo isso é muito não é certo eu tenho muita coisa para dizer sobre essa corrida não vou dizer ah não vais prometer aos nossos amigos fazer um episódio sobre isso não sobre o campeonato inteiro e não vou dizer eu deixo só aqui uma pergunta faça um isto acontecer se vocês comentarem muito o Miguel talvez faça acontecer eu acho que vou só deixar uma frase que é o poder de mandar ou não o safety car para a pista é discricionário por parte da direcção de pedido só isto que eu vou dizer não é nada a direcção de pedido mandou o safety car quando quiser para dentro de pista enfim adiante só dar uma nota não tão alegre o virtual safety car foi inventado depois do acidente do Julio Bianchi porque na altura quando ele teve o acidente estava estava a grua a retirar o carro do outro acidente já falámos aqui do acidente do Julio Bianchi estava a grua a tirar o carro de um carro que teve outro acidente e como só havia acho que é um caso salvo eu de duplas bandeiras amarelas mesmo sendo um incidente fora de vista era um caso de duplas bandeiras amarelas e como tal pensou-se numa figura que pudesse abrandar ainda mais a mal do que duplas bandeiras amarelas e a conclusão que se chegou foi o safety car pensa-se que talvez o safety car tivesse evitado o acidente do Julio Bianchi nunca saberemos mas a ideia nasce daí de que não havia ali nada entre médio entre as bandeiras amarelas e o safety car criou-se o BSC que acho que faz sentido desde que foi utilizado obviamente é mais um exemplo de como as coisas trágicas da modalidade acabam a levar a mudanças que melhoram a segurança dos pilotos porque acaba por ser sempre assim isto é um bom espetáculo mas convém que seja um bom espetáculo que não os ponha em risco sim exatamente e normalmente as boas ideias infelizmente ou felizmente só vem depois das tragédias mas é sempre assim desde a história da humanidade sim se não houver uma situação para corrigir também não é preciso surgir uma ideia para ela portanto não esteja tudo bem mas tentemos sempre achar que está tudo bem pois é rapaziada aqui o Miguel enganou-se confundiu um bocadinho o que acontece entre VAC e SC efetivamente o SC é melhor para quem persegue porque junto ao pelotão todo como dá para ver não é enquanto que o VAC não não tem essa obrigatoriedade isso não é uma consequência direta pode acontecer mas não é uma consequência direta permite que todos consigam manter voltas minimamente competitivas e tentar manter as distâncias para quem nos vem a atacar sendo nós o defensor o VAC é mais é mais proveitoso e lá está o VAC permite perder menos temperatura nos pneus não há um drop tão grande e no caso do Safety Car do SC há um drop maior porque reduz-se muito mais a velocidade a não ser que seja uma Mercedes em 2020 com o DAS mas isso fica para qualquer dia a gente explicar o que é que é o DAS portem-se bem e desculpem lá este stop and go penalty mas teve que ser venho só deixar a nota para uma bandeira que ninguém se deve lembrar de ser usada em pista pelo menos a malta mais nova como eu que é a bandeira preta para o que é que serve para o que é que serve a bandeira preta se tiver uma caveira é dos piratas se não tiver uma caveira pá isso é o que? o cartão vermelho da... exatamente basicamente é dizer tudo basta não há para casa mais cedo há alguns casos de desqualificação nos últimos 20 anos o Hamilton por exemplo ano passado após a história dos fundos gastos demais no grande prémio das Américas é um deles a história que eu também já referi do... do Vettel após o grande prémio do Azerbaijão é um deles mas são casos que são pós corrido a bandeira preta é o que vem a seguir à bandeira preta e branca a bandeira preta lá está que eu me lembre em corrida não me lembra de ser utilizada não invalida que não tenha sido mas não me lembro e mesmo noutras modalidades eu só me recordo de... do Mark Marquez em 2013 levar uma bandeira preta no grande prémio da Austrália por uma situação que não foi antidesportiva mas porque a corrida estava com o piso molhado e disseram vá troquem de motos para punhos molhados pneus de chuva e tens que cumprir essa obrigação dentro de um X de volta e o Mark Marquez nunca viu aquilo com a bandeira preta mas assim no desporto top nas categorias rainhas se calhar nos últimos 10 anos em corrida 10, 15 anos deve ser a única situação que eu me lembro ou que possa ter acontecido uma bandeira preta em corrida o resto a malta até se porta a bom às vezes às vezes vem o cartão amarelo mas já viste o que era tipo ao fim de 5 bandeiras pretas e brancas levares a um raceband como no futebol olha o Ocon ao fim de 5 bandeiras pretas e brancas não corria um grande prémio o Ocon e o Magnusson já estariam completamente queimados pois já viste o que seria a asa neste momento a única coisa que tens é é aquela coisa de irem tirando pontos de licença e depois terem que cumprir uma corrida de castigo se bem que corrigindo não retiram põem isso pronto mas já viste o que seria a asa para o ano o Magnusson e o Ocon é só que pronto o Asa já avisou que o Magnusson não fica para o ano portanto é verdade não dá é verdade agora eu acho que a equipa que assinou com o com o Kahnberg é que podia fazer uma gracinha e chamar o Magnusson pronto sim eles que não se davam e que agora aparentemente até se dão bem é vamos juntá-los outra vez é pá fica aqui a ideia está só a acontecer o nosso vikingo dinamarquês próxima próxima regra assim que tu nos trazes e por falar em penalizações exatamente é uma penalização que o Kwin desuso porque considera-se que não penaliza assim tanto a mais que é o drive-thru o que é que é um drive-thru basicamente eles dizerem puto vais passar pela via das boxes mas nem paras é só passar a boxe é slap drive-thru drive-thru resumindo é isso mesmo é um penalti em que passas por lá a questão da via das boxes tu tens que passar lá simplesmente tens que andar lá a uma velocidade inferior ou seja o que eles querem é levar-te a uma pequena desaceleração ali é só que isso dependendo como é que tu vais na corrida pode não te penalizar realmente sim no máximo perdes aquele delta alguma vantagem de ir às boxes menos o tempo de ir às boxes perderás em alguns casos 18 20 segundos mas considera-se considera-se e é efetivo o stop and go penalty que normalmente se usa é sempre muito mais prejudicial porque ainda por cima se for conjugado com uma ida às boxes porquê porque lá está não cornometras a paragem é um bocado ao olho e acabas a não gastar aqueles 5 segundos gastas 6 6 e meio 7 no caso dos 10 segundos chegas a gastar 12 ou seja acaba por ser muito mais prejudicial do que do que o drive-thru o drive-thru usou-se bastante bastante ou seja nos anos 90 e no início dos anos 2000 mas depois começou-se a mudar progressivamente para alguma coisa mais penalizadora e é o stop and go stop and go que imaginemos hoje em dia é associado muito a uma paragem nas boxes porque as equipas aproveitam ou então a tempo somado no final da corrida mas basicamente o stop and go penalti tens que parar vais às boxes tens que parar e depois vais-te embora no caso do drive-thru não podes fazer a paragem nas boxes é passas a linha das boxes e passas a linha das boxes sem carer mais nada sorrisos e as cenas para a tua equipa enquanto lá passas sim e eles todos enervados já sacando não fizeste uma penalização lá mas pronto é sim mas lá está é como tu dizes bom melhorando as penalizações porque se é para penalizar é para penalizar exatamente portanto passamos à próxima componentes a quantidade de componentes é verdade é uma quantidade digamos absurda e envolve muitas contas porque basicamente todos os componentes têm um limite e os pilotos são penalizados por cada vez que cedem esse limite vem também diferenças se é a primeira vez que cedem o limite ou a segunda vez e há componentes e há componentes que dependem do número de corrido e há outros componentes que não dependem do número de corrido vamos começar vamos começar pelos mais simples eu estou a partir do regulamento em vigor do regulamento esportivo da fórmula 1 é para o ano é para o ano que muda é não é? sim é em relação ao ano seguinte ou seja então pronto vocês depois quando virem este episódio se virem daqui a um ano ou dois olhem vão ter que ver se o regulamento ainda bate certo exatamente em teoria este regulamento é de 22 a 25 teve algumas alterações mas é de 22 a 25 podem ser usadas por ano por piloto três motores e por motores a questão mesmo do motor por si só de combustão interna sem mais nada três motores três MGU a gás que é um gerador um componente gerador da parte híbrida do carro três turbo de chargers um turbo dois duas unidades de armazenamento de energia as baterias não são duas baterias é só um bloco com muitas baterias mas duas unidades de armazenamento de energia duas centralinas digamos assim eletrónicas de controle três MGU capas que são relativos que são componentes que estão associados à geração de energia cinética quando se fala em carregar as baterias por exemplo e oito componentes relativos oito componentes não oito trocas relativas ao sistema de gases de escape o sistema de gases de escape pois divide-se em quatro peças e podes mudar cada um oito vezes ou seja é como se tivesses oito escapos por ano sendo simplista que não são oito escapos são oito linhas de escape mais ou menos por ano isto são os que são por ano e não dependem das corridas depois ainda tens questões com outro tipo de componentes associados à caixa de velocidades que ao dia de hoje e como o calendário vai ter e no dia de hoje não sabemos de mais nada vai o calendário e terá 24 corridas é possível utilizar 5 eu vou ler o termo em inglês gearbox case and cassette que são os componentes da caixa de velocidades que são exteriores e também 5 gearbox driveline gear change components and auxiliary components ou seja já o interior da caixa de velocidade ou seja engrenagens luvas componentes eletrónicos não componentes auxiliares tudo isso também ao dia de hoje como são 24 corridas podes mudar 5 vezes neste caso são 5 lugares de canalização por cada unidade adicional acima do limite no caso dos que falámos em primeiro lugar mais associados ao motor porque cada vez que ultrapassas são 10 lugares pela primeira vez que ultrapassas são 10 quando as chuvas são 5 ou seja há aqui uma tolerância de pronto já levaste a primeira agora que já passaste não vale a pena penalizar muito sendo que as penalizações são cumulativas havendo correndo mal possibilidade de penalizações de 10 15 20 30 40 lugares 60 lugares só há 20 carros na grelha não significa absolutamente nada depois nós fizemos essa piada na última corrida foi com o Gasly não é? sim fazendo as contas ele tinha que começar no grande prémio de 2022 sim por aí com as penalizações que o rolou isto não tem muito impacto na Fórmula 1 mas este tipo de regras há semelhantes noutras categorias e se for uma grelha com 30 35 40 carros assim já é uma queda realmente grande isto é um tomo gigantesco neste caso não são 20 olha 700 lugares de penalização ah maravilha vou começar 20ª vez 19 pois por isso é que até inteligente quando vês que vais fazer trocas fazes o que fizeram com o Gasly é fazer uma data delas juntas sim basicamente assim em vez de teres as penalizações ao longo do ano que se calhar em várias corridas ele tinha que recair na grelha assim caiu o máximo possível nesta corrida mas a fazer alterações que dava para uma queda bem maior se a grelha fosse também maior sim eu não sei até que ponto isto não devia ser repensado pois lá está porque acabas por beneficiar o infrator entre aspas se lhe permites que ele faça isto de forma cumulativa para a mesma corrida em que acaba por lá está ele se faz uma penalização de 20 ou de 50 e a dar ao mesmo ele agarra e faz as alterações para 50 não há problema acabam de se beneficiar e tu não tens como dizer não começas a fazer dois lugares de grelha lá para trás portanto se tiver 100 lugares de penalização não há grelhas com 100 lugares mesmo que tu quisesses pô-los muito longe podes pô-los a sair do pit lane mas também é relativo é sair do último lugar mesmo que me digam mais de atras é sair do último lugar por isso olha façam as contas se ele caiu 50 lugares era sair do 20 e depois esperar que todos dessem a volta que era para ser mais 20 e depois ir na metade da grelha dar outra volta e depois é que ele arrancava ou então imagina uma penalização de 50 lugares ele penalizava imagina que penalizava em 17º cumpria 3 ali depois na corrida seguinte mais 20 mais 20 mais 7 isto e tivesse que penalizar muito menos lugares porque andares 3 pedidas a pagar por uma mudança de motor se calhar em vez de 5 lugares teriam que ser 2 ou 3 ou 1 é aquelas regras que têm que se calhar ser repensadas mas também é preciso que a malta que lá anda que lá anda até até diga olhem deviam repensar isso mas lá está voltando ao caso do Gasly aquela malta nunca vai dizer olha deviam repensar isso para a gente realmente ser devidamente castigado exatamente em regras que deveriam que a malta gostava que fossem repensadas mas não vão ser tão depressas uma que dá muita discussão que é ai tu queres que eu diga quero quero que digas a ver se adivinhas eu suponho que seja a próxima que nós íamos falar é exatamente essa é dos pneus da Pirelli ou seja a questão é porque é que só se usa Pirelli a resposta é nós já falámos alguns de uma corrida em que havia Michelin e Pirelli e Bridgerton ou isso a questão é porque o que o regulamento manda quando foi em 2008 e com o escalar da crise na América e como toda a gente sabe quando a América dá um espirro o mundo inteiro morre de pneumonia a FIA e a Fórmula 1 acharam por bem tentar introduzir algumas reduções de custos e por reduções de custos basicamente era se tiveres só um fornecedor de pneus não há uma guerra de pneus não havendo uma guerra de pneus não há uma corrida de desenvolvimento não havendo corrida de desenvolvimento não há custos absurdos ou seja uma maneira monopolista de baixar os custos e a Pirelli também deve ter assinado com o banheiro para serem a marca escolhida não? na altura entre 2008 e 2010 ficou-se pela Bridgerton a Michelin saiu e ficou-se pela Bridgerton a partir de 2011 começou a Pirelli que aquilo basicamente é feito por concurso 3 em 3 anos a Pirelli ganhou houve outro concurso feito agora salvo-erro recentemente que era para 24, 25 e 26 se não me engano voltou a ganhar a Pirelli mas que já se falava que poderia haver outras marcas interessadas salvo-erro a Godier não era a Michelin mas havia alguém a Godier e a Bridgerton talvez olha devemos pôr a Falcon que o Felipe Albuquerque apoie a marca é verdade olha olha bem pensado ou então a Continental que é feita em Portugal olha os feitos na Lozada a correr na Fórmula 1 quem me dera é e ao invés de abrir a Champagne no fim era uma garrafa de licor verão é para ser uma cenatura sim sim Portugalidade everywhere everywhere em 2008 quando se passou a ser também quando se passou a ser de fornecedor único voltaram os pneus slicks que estavam banidos salvo-seja há mais de 10 anos voltaram os pneus slicks lisinhos primeiro com a Bridgerton lá está dependendo em 2011 com a Pirelli a justificação basicamente é esta era reduzir custos e a Pirelli tem obrigações contratuais tem que fornecer por ano pelo menos 3 compostos diferentes até fornece mais sendo que o habitual em corridas normais são 6 pneus do composto macio 4 do médio e 2 do mais duro depois aquelas questões com pneus intermédios são 4 jogos salvo erro e 3 de pneus de tempo de chuva chamados foluete que nunca ninguém viu seriam usados tirando os ases que fizeram o brilharete agora há pouco tempo no Canadá temos que ter ases para começar a gerir os pneus do clerc em dia de chuva olha mas pronto é isso basicamente só um fornecedor porque o regulamento assim diz o regulamento para voltar a permitir uma guerra de pneus é mais um componente em que eu compro mas aquilo é melhor vou trocar existe isso nos travões ainda a Brembo que basicamente deu o monopólio do MotoGP porque é melhor está a tentar entrar na Fórmula 1 mas não está a correr tão bem salvo erro o sistema de travagem da Ferrari que até tem andado algumas questões este ano são Brembo ou seja há aqui uma adaptação mas também vem dessa guerra de marcas e da corrida de desenvolvimento pode ter custo mas é o que é talvez um dia volte a guerra dos pneus pode ser que sim e vamos então a nossa última regra que já não existe se disto se disto guardar a melhor para o fim digo não são todas boas todas boas mas é a única que já não existe que é devia ser mesmo boa prepare-se foi em 2013 no fim do ano o então dono da Fórmula 1 que eu ia dizer Flávio Breatore mas não é Flávio Breatore porque esse é o atual manager da Alpine e era o manager da FNOW eu já já me vou lembrar do nome assim o Bernie Eccleston essa essa lenda viva nós também já falámos de um episódio sim já falámos aqui lá mais para trás o Bernie Eccleston disse sabem o que é que era bom era a última corrida a valer pontos a dobrar que é para não não chegarmos com o título decidido na última ronda e aí está em 2014 teve Abu Dhabi com pontos a dobrar literalmente a dobrar porque o primeiro ganhava 50 e o décimo ganhava 2 não há aqui uma marosca só para o primeiro uau o décimo o décimo a emoção de ganhar 2 pontos em vez de 1 é verdade é verdade isto levou curiosamente a que ok vamos fazer um passo atrás e recuar o grande prémio do Brasil 2014 no final da corrida Hamilton tinha 334 Rosberg tinha 317 e em condições normais tu dizes ok 17 pontos pá difícil tinha que ser tipo Hamilton não acabar e o Rosberg em terceiro a questão é 17 pontos ficariam anulados basicamente se Nick Rosberg ganhasse e Hamilton até podia acabar em terceiro porque a diferença aí seria de 20 pontos 20 pontos é melhor que o 17 daria o título a Rosberg não ganhou o Luiz Hamilton foi campeão amelhou os 50 pontos uma coisa é certa o título já ia em aberto para a última ronda mas deu aqui um bocadinho mais de possibilidade mas a ideia era tão boa que logo ano a seguir não se voltou a repetir se bem que esta ideia é parceira de outra ideia peregrina de Flávio Breatore Flávio Breatore não de Bernie Eccles o campeão é o gajo que tiver mais vitórias caga nos pontos é as vitórias imagina esta época temos 24 corridas o Verstappen tratava de ganhar as 13 primeiras era campeão e pronto já não tinha que se preocupar mais depois o resto ele podia andar ali em passeio em modo turístico e se formos fazer as contas ainda teria sido campeão ainda mais cedo que o que foi no ano passado pois por isso ainda bem que a ideia do senhor Eccleston não avançou das duas ideias eu estou a tentar fazer aqui um pensamento rápido e ver qual é que é a mais idiota é a das vitórias é sem dúvida mas os pontos é meio surreal porque é tipo andas ali o ano inteiro a trabalhar e de repente lá está falaste dessa diferença de 17 pontos e bastava ele ter um rasgo de sorte não é sorte obviamente sim e até correr melhor e pronto toma lá uma corrida em que isso vale a dobrar epá sim mas eu lá está eu acho que essa ideia eu comprava essa ideia assim ver se na última corrida fosse tipo um sorteio no início da temporada que era tipo em todos os anos era uma corrida diferente para não se estarem a aguardar para o fim a ver se ainda dava o jeitinho de ser campeão sim e tendo em conta que a Abu Dhabi que na altura ainda era uma pista um bocado chata pronto também era para trazer aqui um bocadinho mais de picante mas pá não a malta não apreciou muito no papel era gira para os fãs calhar foi engraçado depende depende dos fãs se fossem os fãs que quase que viram o seu o seu piloto a ser campeão podia ser interessante se fossem aqueles subiram o seu piloto a quase poder perder o campeonato por causa disso se calhar já não era tão engraçado é verdade olha só para dizer que o pódio dessa corrida foi 3 motores marcelhos Lewis Hamilton Massa e Valtteri Votas Hamilton com o seu amigo Votas e Hülkenberg acabou em 6º não é de agora que ele não tem pódios já há mais tempo tadinho era colega de Sérgio Pérez a vida dá voltas dá muitas há pista se calhar agora ainda dá mais uma volta e o Lückenberg tem lugar no próximo ano e o Pérez ainda vai ver o lugar que tinha supostamente assegurado por um canudo se continuar não fales muito pois isso concordiza-se é uma chatice porque o Pérez ir embora é uma chatice é isso fui eu que fiz aqui magia negra exato pronto olha a gente prometeu a gente entregou exato prometemos tudo e não entregámos nada estou a brincar entregámos muito a cena é também depende das expectativas com que esta gente vem para aqui a gente prometeu uma coisa depois o que está na cabeça de cada um a gente não é responsável a gente quando disse que tinha a explicar regras não era propriamente qual é o tamanho aceitável para as asas traseiras ou o ponto de flexibilidade dos materiais exato a gente só fala de coisas que percebe pouco não fala de coisas que não percebe é isso mesmo mas pronto olha a gente tenta aqui explicar as cenas e hoje já sai um bocadinho mais inteligente eu não disse menos burros eu disse mais inteligentes porque eu faço fé que a nossa audiência é inteligente a nossa audiência é claro que é inteligente claro e assim lá está vão ter é vai ser de género estão numa conversa com os vossos colegas de trabalho na pausa para o almoço e de repente sacam assim de uma destas porquê? porque seguem o away e o ego e quem segue o away e o ego sabe mais que os outros e há uma maneira de ser ainda mais inteligente deixar like comentar e seguir não conseguiria dizer melhor ah pois é e portanto como eu não consigo dizer melhor acho que está na altura de nos despedirmos vamos embora então olha até à próxima tchauzinho rapaziada tchau 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 tchau